Fala minha gente do canal Crescer a Cada Dia, tudo bom com vocês? Meus amigos, hoje a noite está chuvosa, eu vou, preciso dar uma ida ao mercado Se não fosse por realmente necessidade eu não sairia de casa, mas Show de bola, o chuveiro é fininho e nós temos compromisso, nós temos que ir É isso, é um passeio curto, rapidinho, vamos passar por dentro de uma Vamos passar por uma comunidadezinha, mas é tranquila, não vou falar o nome aqui Para poder não entrar em detalhes mais, mas vocês vão me acompanhar, vamos juntos Aqui Zé Carlos falando do canal Crescer a Cada Dia São 8h40 da noite, tranquilo O trânsito está showzinho de bola Gente, quero agradecer a todos aí, opa calma rapaz Quero agradecer a todos aí as boas visualizações aí que a gente tem tido aí nos nossos vídeos Apesar da nossa deficiência aí na gravação, a gente está Estão melhorando um pouquinho a cada dia, né? Como o nome do canal sugere, estamos crescendo a cada dia Nossos conhecimentos também E fico muito contente aí com as visualizações E quero estar sempre agradecendo aí a todos aí, tá bom? Hoje eu quero mandar, não vou esperar o final do vídeo não Porque quero mandar um abraço aí para o grande amigo Eros, Eros do Tempero, trabalhando nas feiras Um cara vem de temperos da melhor qualidade A gente brinca com ele e fala que ele é o rei do tempero Muito boa a barraca dele E ele com os temperos é fera É um dos caras mais conhecedores que eu conheço aí de tempero aí Não é redundância, não é conhecedores que eu conheço Conhecedores de tempero que eu conheço, é isso aí Tranquilo, meu irmão Agora vamos aqui seguir no sentido Olha o mercado aí, o mercadão que a gente vai aí Quero mandar um abraço também para o Leonardo Alô, Leonardo Beleza? O Leonardo é meu cunhado, rapaz É o Léo Baiano, gente boa É isso aí, baiano, gente boa demais Trabalhador, rapaz É baiano, trabalhador é bom O cara é bom Trabalho de marceneiro Trabalho de primeira qualidade É isso aí, minha gente Quero mandar um abraço também para o nosso amigo Viajante também Ele e a esposa dele Tem um canal também Mostrando as viagens dele O canal dele é Rosa do Vento Nosso amigo Claudinei Grande abraço, Claudinei É isso aí, meu amigo Dá uma força também para o nosso canal É isso aí, garoto Muito obrigado E vamos que vamos Pessoal, tem também um Tem também um outro a mil Tem um canal também Sou Curioso É isso aí Pedro Henrique Do canal Sou Curioso Tem uns videozinhos bem bacana lá para vocês Entendeu? Ensina várias coisas É criador de tenebra, rapaz É isso aí, garoto Tamo junto, moleque Eu estou lembrando assim De outro amigo aqui Que pediu para mandar um abraço para ele, rapaz Esse amigo é gente boa demais Vocês vão pensar que ele é famoso Mas não é o famoso não Ele é Ele é charado famoso Meu amigo Bill Fala Bill Grande abraço, meu filho Bill da Gardena Azul É isso aí, garoto Esse não é o Bill lá do Fala Bill Vambora Bill Não é ele não Não é ele não Mas é um Bill muito bacana também Gente finíssima, rapaz É isso aí, minha gente Grande abraço a todos aí Tamo junto Me manda o nome de vocês aí Que eu mando um abraço aqui do canal também, tá? Sempre lembrando dos amigos aí E agradecendo aí pelas Pelas visualizações Podendo aí se inscrever Se inscreve no canal Dá um like Deixa um like Um joinha aí Se inscreva no canal, hein gente Olha só que passeiozinho tranquilo Isso aqui é uma comunidade Muito tranquila Que tem aqui em Jacarepaguá, minha gente Tô mostrando pra vocês o interior de uma comunidade Muito tranquila Bem movimentada Aqui tá chovendo Tá devagar o movimento Mas se não Isso aqui tá Fervendo de gente nas ruas Isso aqui é muito movimentado Pessoal, vamos estar saindo agora Na Avenida Ayrton Senna Avenida Ayrton Senna Rapaz, falar nisso Eu não comentei ainda não Mas olha o Fuscão que tá na minha frente Uma coisa linda Benzadeus, né? Vai lá Tá bem organizadinho Bem arrumadinho mesmo Valeu Parabéns, meu amigo Meu Fuscão tá show de bola Adoro um Adoro um carrinho antigo Conservado, rapaz É muito bonito de se ver É isso aí, minha gente Eu vou Tô chegando no mercado aqui na frente Tô passando agora aqui em frente ao Aqui ficou muito conhecido como Barra Music Mas agora é outro nome Que eu não sei o nome direito dele não Vou procurar saber Eu vou falar pra vocês Eu vou estar entrando no mercado agora Vou dar uma paradinha aqui no vídeo Quando eu estiver voltando A gente volta nessa gravação aí Um abraço Até a volta aí já com Com o novo caminho Com o caminho de volta aí Pra completar esse vídeo aí Valeu, tamo junto Fala, minha gente do canal Crescendo a cada dia Estamos de volta Vamos fazer agora o caminho de volta pra casa Depois de uma passadinha breve no mercado Fiz umas comprinhas Agora estamos voltando A chuva deu uma trégua Tá chegando fraquinho, né? Mas deu uma trégua Agora estamos saindo aqui do mercado Pegando a Avenida Irton Senna Bem tranquilo o trânsito nessa hora Tá vendo? A noite no Rio também é tranquila Tem uns lugares que são joelhento Mas tem um lugar que é muito tranquilo Aqui na nossa região é show de bola Quero mandar um abraço aí pro amigo Gilmar89 Gilmar, grande abraço, meu irmãozinho Você tem um canal maravilhoso também Eu acompanho você aí, meu amigo Seus trabalhos aí Show Grande abraço, irmão Trabalho dá com luz Bem recolhendo os lixos aí É isso aí Pessoal do Rio Quero mandar um recado pra vocês Quem é do Rio Quem costuma frequentar Por um acaso Frequentar a Feira Livre Sábado em Honório Gurgel Passa na barraca do Zé, hein? O Zé é um grande amigo E olha, rapaz Ele tem uma carne de sol Que eu vou te contar, meu amigo Que carne de sol, rapaziada Top de linha E tem uma linguistinha mineira Maravilhosa lá também Sem contar que a barraca dele é top Barraca show de bola mesmo Barraca tem frango Carne de porco Tem uma linguistinha mineira maravilhosa Tem essa carne de sol Que pra mim é Eu passo lá só por causa disso Então, minha gente Não esquece, não Passou Quem é do Rio Que foi na Feira de Honório Gurgel No sábado Dá uma passadinha na barraca do Zé É um cara bem bacana É um amigo É um grande amigo Bem legal, valeu, meu irmão E trabalha só com coisa boa, hein? É isso aí, minha gente Estamos passando aqui agora Em frente à Praça da Gardena Azul Razão Bo Rasão Beep Boas 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 É isso aí né gente Agora continuando aqui os nossos abraços Quero mandar um abraço para a doutora Larissa Rangel Grande doutora Tamo junto Doutora advogada Deixa eu fazer aqui Doutora advogada Larissa Rangel Vamos seguindo aqui o nosso caminho Terminando já perto de terminar o percurso Foi rapidinho mas foi legal Muito obrigado pela companhia de vocês aí Quem está aqui Visualizar nossos vídeos aí Curtir Se inscrevam no canal Dá aquele like aí Deixa o like Se inscrevam no canal Para a gente poder melhorar a nossa qualidade Melhorar nossos vídeos E fazer mais vídeos para vocês aqui Mostrando o Rio de Janeiro Especificamente Jacarepaguá Que é a nossa região aqui Tá tranquilo gente? Tamo junto Vocês puderam ver um pouquinho do Jacarepaguá à noite São nove e meia Bem que tranquilo Um lugarzinho tranquilo demais também De se morar De se viver E de se conhecer Se tem algum parente que mora em Jacarepaguá Pode visitá-los Que serão bem recebidos Não só pelos parentes Como pelos vizinhos também Meus amigos Estou chegando agora aqui Estou entrando no condomínio aqui Quero agradecer a vocês aí pela companhia Deixar um abraço a todos Desejar que papai do céu abençoe a todos Agradecer aí pelas visualizações Pelos likes E fiquem todos com Deus Mais uma vez eu agradeço aí Obrigado aí pela companhia Obrigado a quem está ajudando aí O nosso canal a crescer Desenvolver o nosso canal E todos fiquem com Deus aí mais uma vez Muito obrigado por tudo aí a todos